Nossa, ah, mas não é tão grande assim, ah, tem três dentro do outro, ah, mas não é tão grande, tão grande. Salve, salve, galera, carasso e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventuras, galera. A gente tá jogando aqui o mapa do Subnautica, certo? Uma réplica perfeita daquele game que a gente gosta tanto, beleza? Hoje a gente vai ver se vamos lá pra aquela ilha lá, ó. Desvendar os mistérios do que derrubou a gente, do que derrubou a nossa nave, certo? Então, assiste o vídeo até o fim, deixa o seu like, seu comentário e bora jogar. Bom, vamos lá, vamos explorar, vamos ver o que a gente... Ai, que eu não entro no braco aqui. O que diabos aí, Vi? Nossa senhora. Beleza, vamos... A gente precisa fazer update na nossa armadura pra gente conseguir mergulhar mais fundo, né? Que a gente precisa ir nos lugares fundo e a nossa armadura não aguenta. Então, vamos lá, vamos lá. Procurar as coisas aí. Vou achar uns ferro aqui. Ferro? Onde você achou? Esse aí é ferro? Esse aqui, esse aqui. Mas tá azul. Você é bobo? Ai, que que é isso? Meu Deus! O bicho pinotizou eu, Pyong Lee, sai daqui. É o bicho Pyong Lee, velho. Mas quem é que você da gente? Apareceu o áudio pra você também? Apareceu, apareceu uma mulher falando... Pareceu o disco da Xuxa ao contrário. Cadê o Simófio, as peças? Aqui tinha um monte, não tem mais nenhuma TNT. É o Byte, é o Byte, é o Byte. A Lula ficou pra trás, é o Byte. Tem mais um pouco de flora bem aqui, Raul. Vamos lá. O que que é isso aí? Olha. Um pedaço... O da Aurora, de outra Aurora, né? Ó, vamos entrar por aqui. A nossa armadura aguenta? Ai, Byte, safado! O que que tem aqui? Olha os armarinhos. Tem um loot aqui pra gente. Ó, eu acho que aqui é um armário que a gente consegue. Vem aqui. Dava dar uma lanterna, velho. Nossa, quanta coisa, velho. Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa senhora, o que que é isso? Ele está dentro do armário. O que que está aqui dos Byte? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, que que foi isso? Meu Deus, o que que você fez? A gente é um TNT Byte. O Reaper Leverton, pelo que eu sei, ele vai focar no Ciamófio e não na gente. Então, vai dar tempo pra gente, pelo menos, fugir nele. Se a gente acabar encontrando ele na nossa aventura e não tiver forte. Onde que a gente vai achar esse mófio? Porque tá difícil, não tem peça nenhuma. Vamos tentar fazer... Ó, deixa eu te dar aqui que eu já consegui reunir bastante coisa. Vou fazer a armadura de ferro pra você e ela é bem bonita. Ah, mas é a completa e você? Vai precisar pegar mais ferro, mas pelo menos, você vai poder ir mais fundo e achar mais ferro. Ah, que armadura ninja, velho. Olha lá. Nossa, bem mais bonita, velho. Vou fazer uma pra você também. Então, vamos montar aqui o Ciamófio. Não, não tenho as peças ainda. Manda aí. Eu tenho só uma peça direita. Vamos montar aqui. Pronto, são três peças? É. Pronto. Vamos montar aqui em cima mesmo? A beirinha pra ficar fácil de empurrar ele. Hum, tá. Tem que ir na superfície só que ele... Pronto, você tem o seu. Aê! Vai lá. Cimófio, cimófio! Uh! Aê, galera! Olha que massa! Hã? Vamos ficar melhor com ele. Ah, não, cachorro de areia, velho. Não, mano. Ah, meu Deus do céu. Eu tô aqui na bola, velho. Meu Deus, o cachorro tá me matando. Ai, 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 ai. Cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou preso aqui. Ele não sobe já. Mano, eu tô apertando, eu tô afundando o botão do control, velho. Ele não sobe, essa é desgraça, velho. Jesus do céu, velho. Eu tô muito baixo, eu acho. O que, cara? Eu não saí do lugar. Eu não saí do lugar, eu fiquei rodando, velho. Tem um cachorro me batendo, velho. Eu não consigo fazer nada. Vou meter espada de geral, velho. Vem geral, velho. Vem geral aqui. Vocês querem briga? Vocês querem briga, seus cachorros de areia? Vem geral, vem. Vem, pode vir. Um dentro do outro, vai. Caraca, maluco. Os bichos que estão me batendo, mano. Pelo amor de Deus, velho. 35 metros. Chegando de 70 metros. Nossa! Ah, mas não é tão grande assim. Ah, vamos ver. Falou. Mas tem três dentro do outro? Aqui a caverna. 80 metros, velho. É cento e pouco que a gente vai com isso daqui. Ó, vamos pegar esses baús aqui. Caraca, iluminou tudo aqui. Não sei o que aconteceu. Iluminou tudo. Ah, tem só as lâmpadas. O que? Lâmpada, olha aí. Aqui. Porque pelo visto o baú daqui tem... É, não tem muita coisa boa. Não precisa precisar de uma laterna. A gente vai entrar aqui. Aqui, tem uma porta. Tá vivendo lá atrás da gente. Quem? Olha só. Quem? Tá vivendo lá atrás da gente? Não consigo... Ai! O neco besta. Olha! Nossa, que que é isso? Peguei, eu acho que peguei, hein? Muito bom, velho. É um brinquedo da Aurora. Um brinquedo da Aurora? A textura de abelha que eu peguei no inventário, mas não sei por quê. Acho que é aqui que eu gosto principal. Cara, não dá pra ver nada, velho. Iluminado, especialmente isso aqui. Ó, tem uma cama aqui. Uma de casal. Olha, que calme. Olha que legal. Vamos pegar tudo. Saquear ou saquear? Pegue tudo, pegue tudo. Olha o tempo de disco, velho. Nossa, todos os discos do game. O que é isso aqui embaixo? É uma dukebox. Boca, vamos levar. Aqui, ó. Hum? Que? Restaurar essa base. Não. Restaurar a base. Essa base, não. Não. Vamos morar aqui embaixo. Entendeu? Não, vamos fazer uma base. A gente precisa do quê? Vidro e esse bloco aqui, eu não sei o que é. O recito e o outro lá. Não, a gente vai fazer uma base pra nós, velho. Opa, tem diamante aqui de novo. Aonde, aonde? Eita, pega. Aqui, ó. Oh, é diamante isso aqui? Nossa, vamos levar, velho. Nossa senhora. O ouro ir direto pro diamante? Nossa, eu acho que tem mais ali embaixo, hein? Tem mais naqueles negócios... Cara, eu achei três baús. Três baús. Três. Tem mais rápido ou vamos sem mesmo? Aqui embaixo. Nossa, velho. Eu tô cheio de coisa. Não sei, eu... Não tem mais o que fazer, velho. Tô cheio de coisa, velho. Não tem diamante nem, viu? Eita, que isso aqui lava, velho. Lava. Bolha. Meu Deus, cuidado. Não passa na bolha, não. Putz, ela puxa. Muito. O problema lá é que, pelo visto, aí tem muito diamante nesse negócio que tem as bolhas. Só que é perigoso demais. Poco de diamante, Raul. Mano, não vai. A bolha puxa com tudo. Ui, o problema é que tem as bolhas e ainda tem um cento de charque ali. Será que vale a pena? Você vai pegar o diamante? Tô vendo diamante. Tô vendo um minério rosa. Então, esse daqui é o diamante. Só que tem outro diamante lá pra trás, só que não é bloco. Não, o rosa dá pra pegar. Vem cá, ó. O rosa dá pra pegar. A gente precisa de puxar tal lava e ainda tem um cento de charque. Não, o rosa tá pra pegar. Vem pra cá. Vem pro cantinho. Não, você tá entrando aí. Você vai morrer, velho. Meu Deus. Não, você não pode... Não podia ir na... Não, mas você não pode ir na coisa. Você vai de ladinho. Não pode ir... Na... Socorro. Na bolha. Sai daí, mano. Ai, Deus do céu. Meu, você trouxe ele pra mim. Meu Deus. Cuidado com as bolhas, velho. Ainda bem que você levou embora. Deixa ele... Vê se consegue passar ele na bolha e se ele é puxado. Se for na bolha. Putz, ele é puxado, só que ele consegue nadar de volta. Caraca. É muito perigoso aqui pra poder pegar um único diamante. Peguei aqui um bloco rosa aqui, ó. Dois blocos. Esse daí é o bloco de diamante. Pensa pegar o seu porque os que estão lá não vai dar pra gente pegar, não, com esse bicho vindo atrás da gente. Ei! Morreu, 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 morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos pegar aquele bloco lá. Morreu? Morreu, morreu, morreu. Não passa na bolha, velho. Vem no cantinho aqui, mano. Seja... Liso. Já vai pra Aurora. A gente conseguir a armadura mais bolada, a gente vai pra Aurora. E foi um bom soldado enquanto ele estava vivo. Ah, Raul, acho que já está o suficiente. Vamos tentar pegar o nosso Simorph, a gente faz a armadura e a gente vai estar protegido contra a radiação da Aurora. Boa, 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 boa. Vamos voltar pro Simorph? Chegando. Hum. E é, cheguei. Caraca, essa daí é a roupa? Nossa, maneiríssima, velho. Nossa. Parece um escafrando, velho. Caraca, a cabeça parece um computador. Que da hora, velho. Que irado, velho. Tá de boa. Meu Deus. Meu Deus, velho. Olha a Aurora, cara. Que louca. Acho que ele está de boa. Nossa. A gente está pertinho, velho. Salve, esquece a HUD. Vem aqui. Socorro. E? Salve, Salve, Salve. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou na Aurora, me ajuda. Não, meu Deus do céu. Não, cara. Não, cara. Não, não. Não, volta, velho. Meu Deus, eu digo você. Meu, meu, meu. Onde você está? Eu estou na Aurora, me ajuda. Meu Deus do céu. Que lugar? Debaixo dela. Ah, não. Debaixo dela, não. Nunca vai debaixo da Aurora, velho. Meu Deus. Meu Deus. Minha nossa senhora. 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 Legenda por Sônia Ruberti